Conheço, darqueiros e darqueiras, darqueiro gamer aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo de review, né? E vai ser do mouse da Logitech G305. Esse mouse é considerado o melhor custo-benefício da Logitech. Por causa de seus atributos. Ele tá na faixa de mais ou menos 100 a 250. E eu vou abrir ele agora. Não é muito difícil. Aqui vem alguns manuais de instrução atrás dele. Três manuais de instruções, que eu não vou ler agora, até porque eu sei usar o mouse. E junto vem um adesivo branco, que eu achei que iria ser transparente, da Logitech. Mas continua sendo bonito. Afinal, quem não gosta de adesivos gamers? Aqui atrás vem um cabo extensor de USB. Vem com uma pilha Duracell AA. E aqui o mouse. Dentro de um envelope. Ele se encaixa nas posições de mão. Fingertip e Clown Grip. Todos os botões dele são mecânicos. E ele não tem nenhum LED. Somente quando ele liga, que é que acende. Ele tem 12.000 de DPI. E aqui quando você abre a parte da palma da mão. Você vai encontrar o lugar que você coloca as pilhas. E também o USB dele. E aqui quando você abre a parte da palma da mão. O setup da Logitech. O gaming software. Você pode configurar as teclas macro. E também fazer o mapeamento térmico dele. Aqui você vai ver quantas vezes você apertou tal tecla. E aqui você pode editar também o DPI que você quer usar. Você pode determinar aqui, aumentar ou abaixar. Eu particularmente vou usar a parte laranja dele. Que são os... 1600 de DPI. E aqui você pode usar a parte laranja dele. E aí E aí E aí Então galera esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado dessa review Do mouse G305 Da Logitech E se você gostou Deixa seu like, se inscreve E falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho